Salve, salve rapazes, começando mais um vídeo aqui no canal Adriano Santos Onde eu trago de tudo, de novidade aqui no canal Adriano Santos, beleza? Então já aproveita, já vai se inscrever no canal, deixando aquele like e comentando aí, compartilhando Chegou a hora rapazes, chegou a hora, eu vou apresentar o som pra vocês aí A qualidade ficou outra coisa rapazada, vocês vão ver aí no vídeo, beleza? E eu peço muita ajuda de todo mundo aí, deixando o like, dá seta Ninguém dá seta nessa cidade, cara Como que eu vou adivinhar que vai entrar? Então rapazada, já vai deixando muito like e se inscrever no canal pra ajudar nós aí Chegar a marca de 5 mil inscritos Beleza rapazada? Então só tenho a agradecer a todos vocês aí que estão me acompanhando diariamente aí no canal, beleza? E lembrando aí rapazada, se vocês querem mais vídeo como esse Ou com a minha namorada, deixa nos comentários que eu vou estar trazendo Vendo os comentários e estar trazendo mais vídeo aqui novo pra vocês diariamente, beleza? Então fica ligadinho no canal que assim que der eu gravo vídeos novos sempre pra vocês aí Beleza? Então vamos lá rapazada, gravar vídeozão top lá O cara acha que é carro pra ficar aqui no meio da rua? Então rapazada, dá essa força aí, essa moral aí E tamo junto nessa Então fica com o vídeo aí rapazada 3, 2, 1 A parte do vídeo aí, beleza rapazada? Tocando forte pra vocês Precisando muito, quem souber de alguma bateria aí Pra tentar trazer aqui pra mim, pra aumentar mais ainda esse som Porque é um som de racha rapazada Então preciso muito da ajuda de todo mundo aí Compartir esse vídeo pra todo mundo aí Chega de enrolação Vocês estão querendo muito ver esse som aí no canal meu pra vocês verem E o som ficou top rapazada Então vou só mostrar com o que tá interno aqui pra vocês verem Beleza? Segurou essa onda? Se vocês querem ver mesmo a parte de trás Eu trouxe minha namorada pra me ajudar também Tá trocando as músicas Pra não dar direito autoral nos vídeos aí Beleza? E sigurou Tá pra arrebentar tudo rapazada Então Conto com a sua ajuda Eu vou tá divulgando quem me arrumar a bateria aí pra mim Beleza? Então Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal aí Então Bora conferir o vídeo aí Chega de enrolação Beleza? Bom rapaziada Ela tá aí pra me ajudar É galerinha No canal aí E o som? Como que tá? Tá massa Eu fui solteiro pro bailão Toda a grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu me entretei com a boca Eu fui solteiro pro bailão Toda a grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão O que que vocês acharam aí rapaziada? Troca de música Troca de música Esse é o canal pegado do funk tá muito aturado Só lançamento pesado Entre ele Com o levo gira-gira E a gente tá no mesmo lugar Os menino da quebrada anda muito violento E pirou a bunda no baile nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá parevoso no rabão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá parevoso no rabão dessa gostosa Tá parevoso, tá parevoso Tá parevoso no rabão dessa gostosa Chutei o barraco, fingi que eu nasci hoje Com histórica pra garri, ela vem jogando Vem jogando o rabi, ela vem jogando Toma, toma sua botada, catucada, violeta Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O Didi do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem Anuto, ele que é sacanagem Hoje, de pedra, de voz do C2, J2, com vontade Vem, 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 vem Vem, 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 vem Já são seis horas da manhã e as nove é tão rima Bom dia Bom dia Então aí, rapaziada, espero que vocês gostou Deixa muito like no vídeo aí Já se inscreva E deixa seu comentário pra gente trazer mais vídeo Tocando esse som pra vocês aí, beleza? Então, espero que vocês deixem muito like no vídeo aí E é nóis, tamo junto Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aí o final Tá faltando bateria, eu sei, rapaziada Mas eu tô precisando de um patrocínio Se você tiver alguém conhecido que possa fazer isso por mim, rapaziada Eu vou contar com a ajuda de todo mundo Eu vou tá divulgando no canal aí E nóis vai explodir E é isso aí, rapaziada O carro tá ligado pra não acabar a bateria aqui, rapaziada Mas é isso Só tenho a agradecer a todos vocês E tamo junto Muito obrigado a todo mundo aí mesmo, beleza? Falou Fui até o próximo vídeo aí Lembrando Não esquece de deixar o like e compartilhar, beleza? Partiu